As Estrelas Manda o hino do balanço Agora o pinheirinho está demais Iluminando todos pela paz Agora ele se veste com estrelas E brilha pra que todos possam vê-las Ao lado da grudinha do Senhor Mostrando que ali começa o amor As estrelas sabem bem que os pinheiros de Belém Pequeninos são meninos São meninas que anunciam que ele vem As estrelas sabem bem que os pinheiros de Belém Pequeninos são divinos Tocam sinos, mandam hinos do além